Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês Nós estamos aqui com o Free Fire novamente Lembrando galera, quem não foi inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, comenta Onde vocês viram aí meu irmão jogando E lembrando, se vocês quiserem que meu irmão jogue mais Deixem aí nos comentários, compartilhem o vídeo E é isso, deixa o like aí, deixa muito o like Se vocês quiserem que eu gravo algum outro jogo, comenta aí pra mim algum outro jogo Vou pegar minha recompensa aqui Ok Eu vou rodar um pouco aqui na roleta Eu tenho 50 mil galera Se vocês quiserem que eu gaste aí, vocês comentem aí embaixo se eu devo gastar ou não Mas provavelmente eu não vou gastar, deixa eu ver, não vou gastar Vou deixar chegar aos 100 mil Aí depois eu vejo se eu vou gastar Beleza? Não veio bosta nenhuma Mas tá bom né, fazer o que? Lembrando que eu não vou esquecer, se inscreve, deixa o like, é isso Vou abrir essa caixa aqui e vamos participar Uma partida Coleção Só vamos Se vocês quiserem jogar comigo aí galera, deixa o... é... é... pesquisa lá, Bahia 300 Beleza? Só vamos Opa, cancela Colocar partida ranqueada, quero ganhar ponto Só vamos Assim que tiver na partida lá galera, eu já volto com vocês, beleza? Voltei aqui ó galera Voltei aqui ó galera Já tô aqui de novo na partida Não sei se eu ativo o mapa do tesouro Vou ativar Ah não, meu mapa do tesouro acabou no meio, mano Que merda Fazer o que? Vou pegar o mapa do tesouro, vou... 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 buscando Não dá não Pegar o mapa do tesouro, eu vou arrapar Lembrando galera, eu vou... é... eu acho que é a última vez que eu vou trazer Free Fire Última vez não É... última vez assim que eu falo É... essa semana eu acho Mas eu acho que semana que vem tem mais Free Fire É porque talvez eu vou mudar de jogo Vou trazer algum outro jogo aí Não sei, talvez eu possa trazer mais Free Fire Mas eu acho que eu vou trazer mais Free Fire sim, não vou... Vou mudar de jogo, vou... vou mudar de jogo Vou escolher um outro jogo aí pra gravar pra vocês Algum outro jogo daorinha Entendeu? Vou pegar o mapa do tesouro aqui Vambora Partiu Só vamos Já estamos daquele jeito né, colete Bolsa 3 O celular está descarregando, mas ainda dá pra jogar Vou trazer um outro jogo aí galera Vai ser muito da hora, beleza? Só... vamos Partida ranqueada daquele jeito né Tá ligado né, aqui nós não... não termina a base não Aqui nós jogamos partida ranqueada nessa bosta Pega esse carro aqui ó, eu vou rapar o fora, eu vou lá perto da mil Não sei se eu vou perto da mil Vamos ver Tô pensando aí, deixa eu ver Num lugar mais afastado assim Que não esteja muita gente Não sei se eu vou perto da mil Não sei se eu vou perto da mil Ah, vou ficar por aqui mesmo Ah, vou ficar por aqui mesmo Já tá bom Tá bom Tê demais Opa Já peguei logo a arma nova Nossa senhora Nossa senhora MP90 Já peguei logo a arma nova Logo de estreia Estreando logo a nova arma galera Você é louco pai Calma Chave o bagulho Já estreando logo a nova arma Que saiu aqui no jogo né Aquele jeito Pesado Tem gente que fala que ela é ruim Mas se saber jogar com ela Já era É pancada Só tiro que voa Todas as armas do Free Fire É boa Se você sabia atirar Todas Sabendo atirar Já era Não tenho o que reclamar Sabendo atirar Fim, se atira qualquer Com qualquer uma A porra Atirei sem querer O que tem aqui dentro MP40 Não quero MP40 Eu quero Estrear essa nova arma aqui Quero bala Quero bastante munição Nossa Já passaram por aqui Que merda hein Vamos descendo aqui ó Só vamos Pegar esse cogumelo aqui Daquele jeito Tem 27 pessoas Daqui a pouco Mais ó Tem que partir pra cima Mas Daquele jeito né Não quero perder ponto não mano Que bagulho esse É louco Só vamos Ele não me viu ainda Será que ele me viu? Subindo aqui pra cima Subindo aqui pra cima Viu nada Aparece tio que você vai tomar Só que faltava ele tá de lança granada Se tiver de lança granada Eu vou matar ele Não quero saber Será que ele me viu aqui? Vou de P90 Porque o bagulho é louco Pagulho é louco Sai dai tio Não O drone foi ativado Cadê ele? Será que ele tá ali mano? Acho que ele não tá ali mais não Ele saiu correndo Só porque ia tomar uns tiros Ele não me viu ainda Ele não me viu ainda Ele tá ali assim Vou recuperar minha vida aqui Daquele jeito né Ele tá pegando granada Sabia que ele tava de lança granada mano Vamos ver se era lança Isso nem dá pra ver Mas eu acho que era lança granada assim Não, não era não Tô moscando Ele que jogou granada mesmo Vai fazer o que? Ganhar mais 20? Tá bom né? Daquele jeito Pelo menos não perdemos É um bagulho é louco galera Lembrando galera Quem não foi inscrito no canal Se inscreve Deixa o like Lembrando Se vocês quiserem que eu traze algum outro jogo aí Vocês comentem aí pra mim Sembrando que vem Amanhã eu acho que eu vou trazer algum outro jogo Mas se vocês quiserem que eu trazem algum jogo aí específico Vocês comentem aí pra mim E é isso galera Alguém mandou solicitação aqui Nossa Outra pessoa que mandou solicitação Acho que a pessoa quer Quer assistir meus vídeos Mas o vídeo foi esse galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deixa o like Comenta aí pra mim Se inscreve no canal Comenta, compartilha Se inscreve no canal se não for inscrito Eu vou indo nessa Um forte abraço Falou Fui 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 A CIDADE NO BRASIL